A manha vai ver, a hora que fizer a primeira parada, se correr tudo bem, a gente vai ver, a gente vai ver o chão. Quer sentar aí? A manha vai ver o chão. A manha vai ver o chão. É, controla a aceleração para ele não morrer. Um pouquinho só que você segurar ele acelerado, ele já segura ligado. Um pouquinho só que você segurar ele acelerado. 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 Tchau, tchau.